Oi, namorosa! Sei que eu tô um pouco sumidinha daqui, tá? Mas eu tô bem, graças a Deus, tá? É... aquele vlogão que eu fiz, que vocês assistiram agora, o anterior, foi só mais um momento de desabafo mesmo, de preocupação, né? Essa quarentena não tá sendo fácil, mas... mas também não tá sendo difícil, né? Sempre falo isso aqui pra vocês. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês sempre me perguntam da fritadeira. Muitas de vocês perguntam, e a fritadeira e tal, não sei o quê, e eu falei que tava naquele rolo lá, aí o que aconteceu? A minha irmã veio aqui, porque a moça do... da assistência me deu o número pra me ligar lá, só que é 0800. Aí o que eu fiz? Eu falei pra minha irmã ligar lá no 0800 pra mim, e falar lá, ela passou meus dados e tal, não sei o quê. Aí minha irmã falou que eles iam entrar em contato comigo. Aí eles entraram em contato comigo, tá? Mandaram e-mail. Amorosa, tô aqui em cima porque eu vou pegar uma bolsa aqui, que eu vou lá pra casa da Poli. Então, esse final de semana, vai ter stories, vai ter vlogão, tá? E é o que acontece. Aí, ó, peguei essa bolsa aqui, que eu vou com essa bolsa, ó. Bonita, eu comprei lá no Xing Ling, na época eu trabalhava no... Eu não sei onde é que ela trabalhava, não sei se... Não sei que faz um tempo que eu comprei, é que eu tenho ela. Então, por isso que é bom a gente mandar as coisas embora, porque uma hora vai ter utilidade. Então, aí minha irmã veio aqui, né, resumindo. Minha irmã ligou lá, passou meus dados. Aí minha irmã pegou e falou assim, ó, eles vão entrar em contato com você, tá? Ou telefone, ou e-mail. Aí eles entraram, Glamourosas, ontem, dia 18 de setembro. Eles entraram em contato comigo, mandaram e-mail. Aí hoje, sábado de 19, Glamourosas fazer o busco, tá? Não repare. Aí eu mandei o meu comprovante de endereço, porque eles pediram o comprovante de endereço pra poder mandar a fritadeira. Graças a Deus, Glamourosas, graças a Deus foi resolvido, graças a Deus. Agora esperar a fritadeira chegar, né? E aí eu vou arrumar minha roupa aqui, ó. Ai, tão linda essa bolsa, eu adoro essa bolsa. Aí eu vou ver o que eu vou levar, e aí eu vou mostrando pra vocês aqui. Faz tempo que eu não gravo vlogão assim, né? Bom, a roupa que eu vou, eu já sei. A roupinha, porque eu vou de shorts, porque tá calor, né, Glamourosas? Eu não vou usar calças, coisas. Eu vou levar uma roupinha, porque eu não sei se a gente vai sair hoje, então eu vou levar uma roupinha. Mas, eu vou, ó, põe esse short aqui, ó. Esse short aqui é lindo, é uma graça esse short aqui, Glamourosas, ó. Ele é um short saia, eu vou virar aqui pra vocês verem. Ele é muito fofo, peraí. Ó, Glamourosas, é um short saia. E, tão usando bastante esses, esses short saias, tá? Esse aqui eu comprei lá na lojinha de 20 reais, na blusinha e companhia. Acho que é a blusinha e companhia. Eu comprei lá, eu paguei 20 reais. Ele não fica curto, Glamourosas, tá? Muito, muito bonitinho mesmo. Aí eu vou usar ele. E, estou pensando em ir com um bode preto ou um bode, sabe? Porque tá calor. Então, eu não queria ir. Eu não queria ir de blusa, sabe? Deixa eu arrumar aqui. Eu não queria ir de blusa manga comprida, porque tá calorzinho aqui em Campinas hoje, sabe? Ah, deixa eu ver se eu vou com algum bode. Ó, Glamourosa, já até guardei tudo, ó. Mas, eu vou tirar aqui pra vocês verem, tá? Eu vou com essa blusinha aqui, ó. Tá? Porque tá calor mesmo. Eu vou com essa aqui. E vou com um short de saia que eu mostrei pra vocês. E o que eu vou levar? De roupa, ó. Vou voltar amanhã, Glamourosa. Se saiu, saiu também. Se não saiu, de boa. Ó. Eu vou levar esse bode aqui, ó. Tá? Que é lindo. Comprei na... Na... Blusinha e companhia, ó. Muito lindo. Viu? Eu vou levar esse. E vou levar esse aqui. Comprei na torelete, ó. Que eu fui naquela... Vejo lá, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, tá? Eu comprei, ainda não usei ele. E aí, eu vou levar essa calça aqui. Tá? Se eu for sair, eu experimento uma, duas, duas blusinhas. E vou levar essa calça aqui. E vou levar esse shortinho aqui, ó. Certo? E vou levar meu escarpão preto, ó. Tá? Esse aqui, ó. Esse aqui, tá? É isso, vamos lá. Agora eu vou arrumando aqui. Tudo de novo. E de maquiagem. Eu vou levar nessa necessaire aqui, ó. Que é lindo. Comprei lá na Renna. Lembra daquela vez que eu fiz? É... Vídeo de comprinhas pra vocês. Dizem que eu fui na Renna com meu filho e a Lara. Que eu paguei aqui. Ai, não tá o preço aqui. Mas eu paguei, acho que foi seis reais. Super BBB. Ó, aí eu vou levar esse pote que eu amo. Esse outro aqui. Jasmine e... É Fenza. Peraí, eu mostro. Toma uma água. Tá, eu vou levar esses dois pós. Eu vou levar essas três bases aqui. Ó. Eu gosto de reboco mesmo, viu? Aí eu vou levar esse iluminador. Vou levar essas duas máscaras de cílios. Vou levar esses dois batons. Apesar que eu acho que eu vou trocar de batom, viu? Vou levar o meu blush, né? Que é o meu blush que eu faço de contorno. Aí eu vou levar esses dois lápis, tá? Aí eu vou levar esse pincel. O pincel eu vou colocar aqui dentro. Não vai sujar. Os pincel eu vou colocar dentro da sacolinha. Vou levar esse revitalizante, passante da maquiagem. Meu cuvex. Meu alquim gel. Deixa eu ver aqui qual batom que eu vou levar. Vou escolher um batom aqui. Top, sabe? Porque eu tô enjoada de usar esses dois batons aqui. Vamos ver aqui. Um batom, um batom. Acho que eu vou levar esse batom aqui, ó. Esse aqui é... É aquele da Avon, glamourosas. Pera aí. Ó, vou levar esse batom aqui. Esse aqui eu vou guardar. Esse aqui eu vou colocar... Vou pegar um batom aqui. Vou levar esse batom aqui, ó. Esses dois batons. Tá bom. Ó. E aí, essa paleta eu vou deixar. Eu não vou usar sombra. Fiz meio-dia. Meio-dia, meio-dia, meio-dia. Aí, deixa eu ver o que eu vou levar. Vou levar um lápis marrom que ela pediu pra mim. Daquela outra vez. E eu não levei. Deixa eu ver outro batom aqui. Vamos ver um batom que eu nunca usei, glamourosas. Um batom que eu nunca usei. Um batom que eu nunca usei. Ah, esse aqui é da Hello Kitty. Vai errar ele, ó. Eu vou levar esse batom da Hello Kitty. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui é só, glamourosas. Ah, vou levar meu pincel de blush. Ah, deixa eu pegar aqui um... Um pincel, um lápis marrom pra ela. Tava pedindo pra mim um lápis marrom. Esse aqui, deixa eu ver. Lápis marrom. Acho pior que eu nem acho que nem tem lápis marrom, viu? Eu tenho mais a lápis preto. É. Mais a lápis preto que eu tenho. Ah, tem esse aqui, ó. Vai errar ela. Esse aqui... Deixa eu ver esse aqui. Eu já disse... Eu vou levar esse lápis aqui. Deixa eu ver se tem mais algum marrom aqui. Pra me levar pra ela. Apesar que eu não sou de comprar lápis marrom, glamourosas. Eu não tenho lápis marrom. Ó, ela acha aqui. Uns toquinho aqui que tem aqui. Eu não tenho lápis marrom. É, só isso mesmo. Fazer a ponta de um. Então é isso, lamorosa. Eu já volto, tá? Oi, lamorosa. Cheguei aqui na casa da Polly. Tô me arrumando, ó. Depois eu mostro o look pra vocês. Vou me maquiar agora. Ó. A gente vai dar uma saitinha básica. Vou maquiar aqui no quarto da Carol. Ó. Espero que esteja dando pra vocês verem aí, tá? Ó. Ó. Trouxe minha necessaire linda. E depois eu mostro o look dela pra vocês também, tá? Ah, Polly. Eu trouxe duas tiarinhas. Não sei se você gosta. Tiara. Ah, eu trouxe o lápis. Nossa, eu trouxe um negócio pra ela aqui. Acho que ela vai querer. Eu trouxe. Vocês viram que eu tava arrumando uma necessaire, né? Com quem que é essa dor? Tô... Ai. Com quem que eu tô falando? Eu trouxe lápis marrom. Vem sentar aqui do meu lado pra gente... Senta aqui do meu lado. Eu faço a maquiagem, parece que é silicone. Ó. Dois lápis marrom. É pouco, mas é esse que eu tinha lá. Só. Ô, Polly. Fala oi pras meninas, ó. Oi. Oi, meninas. Tão cobrando a receita lá de emagrecimento, viu? Ô, eu vou fazer. Pode. Ó, gente. A Poliana. Vou fazer no blog dela até eu fazer o meu. Ela é cambalaxeira, viu? Ela é enrolada. Mas pior do que papel higiênico, gente. Olha, agora eu vou mostrar. Arruma aí. Ela tá se arrumando. O negócio é que ela fica descendo essa calça, não fica? Ou não? Não. Vou ajeitar. Ó, eu vou mostrar o look pra ela. Pra vocês. Eu trouxe uma calça... Nossa! Eu trouxe uma calça pra ela linda. E aí, ela tá vendo que você vai com ela. Mas ficou top. Olha só o corpo da nega, ó. Olha. Olha aí, glamourosas. Ficou top, hein? Ó. Aí solta o cabelão. Aí solta o cabelo. Faz um carão. Aí sim. Olha, glamourosas. Poliances. Nossa, você vai chegar lá. O povo vai ficar assim em cima de você, ó. Nossa! Vai ficar glamourosa. Olha só. Não é bonita a morena do tchan? Ó. Nossa, chama muita atenção essa calça. Jesus. Mas é pra chegar, colocar o pé no povo. Vai até o som. O som vai até dar tchutchu lá na hora. Porque é pra chegar, pra abafar, né? A gente tem que sair de casa pra abafar. Não é pra chegar... Não é pra sair de casa, pra ficar... Tem que sair de casa arrasando, entendeu? Deixa eu fazer uma... Olha o peito, parece silicone. Não valoriza? Essa aí. Olha. Nossa, ficou top, hein, pole? Olha aí, glamourosas. Eu queria ter um corpo desse, viu? Olha. Só tomar água com canelo. Nossa, vocês viram, glamourosa? Você vai querer se maquiar? Não, lógico. Ô, Paula, eu queria um prestobar pra tirar meu buço, ó. Hum... Tá muito preto. Qual brinco que eu vou, hein? Você não tem um prestobar daí? Tem. Só pra me passar aqui, pera aí, mas que eu já volto. Tem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Glamourosas, eu não tô falando porque tá tendo música, entendeu? Então, eu tô mostrando os produtos pra vocês, entendeu? Por isso que eu não tô falando nada, tá? Você sabe que não pode, né? Música de vídeo. Música de vídeo. Agora eu vou passar o lápis preto com os olhos aqui, ó. Música de vídeo. Música de vídeo. Música de vídeo. Eu só posso falar na hora que a música acaba. Música de vídeo. Mas agora você vai querer gostar. Música de vídeo. Vou passar um pouco de... Música de vídeo. Tchau. 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 Aqui são várias camadas amorosas. Você já conhece o Switch? O Switch é único. Peraí que dá uma volta.